Bom dia a todos que já estão presentes. Eu vou convidar a minha... Eu sou Cristina Mello, coordenadora do Live Dimos. Vamos iniciar nossa live agora. E eu vou convidar a professora Adriana Santana. Essa é a nossa convidada para o dia de hoje. Bem-vindo, Adriana. Você está me ouvindo bem? Olá, Cris. Está dando para me ouvir? Oi? Agora estou te vendo bem. E aí, minha querida, seja bem-vindo à nossa live. Está dando para me ouvir? Estou te ouvindo bem. Você também está me ouvindo bem, né? Obrigada. Não estou. Estou te ouvindo bem. Pronto. Vamos agora falar um pouquinho do... E o vídeo está bem? Está travando o meu? Oi? O som? O seu som está bom. Não é porque a gente estava travando, mas não estávamos. Está lá, não. Viu? Bom, eu vou falar... Ah, então, onde? Pronto. Vamos. Vou iniciar falando para o pessoal o nosso tema de hoje, né? Que o Museu Escola ressignificam saberes e recontam a história, tá? E a nossa convidada, Adriana Santana, professora de literatura, mestre em educação, escritora, dentre outras coisas, está aqui conosco hoje porque é a nossa parceira de muitos vídeos nesse trabalho, nessa atividade e eu a convidei para que ela falasse um pouco dessa experiência, né? Com o Museu Escola, com essa construção e é isso. Eu, Adriana, quero que você inicie falando um pouquinho dessa sua caminhada, né? Desde o início, como é que foi para você, tá? Eu gostaria que você iniciasse falando um pouco desse trabalho. Como é que você começou a vivenciar esse trabalho com seus alunos e com os museus, né? Com o LabDimos. É isso que eu quero iniciar com você. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu me senti honrada e muito feliz pelo convite. Me senti também contemplada porque eu amo trabalhar com a Dimos. Nós somos parceiras já há oito anos. E, para mim, foi uma alegria muito grande. Eu quero salientar que nesse tempo de crise, Cris, esse convite alegrou muito o meu coração. Porque ele trouxe à minha memória momentos de esperança, momentos de alegria. E, olha como é interessante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória aquilo que nos dá alegria. Você tá me ouvindo? Sua voz. Tá me ouvindo bem? Por favor, vai. Hein? Tá me ouvindo bem? Só me ouvindo. Você tá me ouvindo? Não. Muito baixo. Baixinho? Então, seria bom eu pegar um fone. Será que com o fone ficaria melhor? Pode ser. O pessoal aqui tá dizendo que tá me ouvindo. É. Só aqui. O pessoal tá dizendo que tá me ouvindo aqui. Você tá me ouvindo agora? Um minutinho aí. Deixa eu só pôr aqui, ó. O pessoal aqui tá ouvindo a gente bem. Tá ouvindo bem. Põe o fone, então. Tá ouvindo bem. Eu vou botar o fone. E agora tá ouvindo? Agora tá bem. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Que bom. Que bom. Então, minha querida. Eu estava falando que esse convite me trouxe bastante alegria. Porque trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. E é tão bom quando, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta tristeza, aí você perceba a função do museu, que é trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que nos dá alegria. Que são coisas marcantes do nosso passado, né? E que hoje, no presente, me deu uma grande satisfação. Então, meu coração se encheu de alegria de estar aqui hoje, dividindo essa pelinha com você, né? Que eu já estou com muita saudade. E já, já, nós estaremos juntas, subindo e descendo a ladeira do Pelourinho, né? Transformando aquelas crianças, né? Formando e transformando aquelas crianças. E, como você me perguntou, né? Como tudo começou? Começou, gente, há muito tempo, hein? Oito anos atrás, exatamente em 2012, né? Quando eu fui trabalhar na Escola Azevedo Fernandes, a convite da professora Eliana Peles, que na época era vice-diretora e hoje é minha gestora querida. Ela está aí nos apreciando e eu fui convidada por ela para fazer parte da gestão da escola. E lá vocês já tinham essa parceria com as escolas de Salvador, inclusive também com a Escola Azevedo Fernandes. E eu lembro bem que a Maria Célia, que era diretora na época, me passou o convite de uma reunião que vocês estariam fazendo lá no Palácio da Aclamação, no Campo Grande. E foi à tarde, às 14 horas. Eu não esqueço horário, não esqueço esse tempo, não esqueço os detalhes, porque, para mim, foi um divisor de águas, né? Tanto na minha vida, quanto na minha prática pedagógica. E, então, eu fui para a reunião e lá eu fui impactada, né? A reunião é organizada, na época, por Ana Liberato, que era diretora da Dinos. Na época, não era? Eu sei que eu conheci Ana Liberato lá, nessa reunião. Conheci, revivi os velhos momentos nossos de museu. Quando você recebia minhas escolas, né? Anteriormente, lá em 2002, 1998, 2000, 2002. Olha que interessante, que caminhada, né? E aí, então, naquela tarde, eu lembro que vocês traçaram para a gente todo o projeto, a agenda da Primavera de Museus, que vocês estavam organizando junto com a escola, e aquilo me encantou, né? Porque eu percebi que a escola pública não estava andando sozinha, que tinha parceiros, né? E que os museus eram esse forte parceiro, sempre foi a Dinos, né? Com a escola. E, ali, então, vocês já me acolheram, me abraçaram, me conquistaram. E, a partir de então, eu continuei participando das visitas, continuei participando das reuniões, das formações pedagógicas, porque vocês também têm um setor educativo que trabalham com a formação de professores. E foi ali que eu comecei a conhecer o que era patrimônio arquitetônico, o que era patrimônio material e imaterial. E, então, desde então, minha amiga, eu não descolei mais de vocês, né? Um prazer para você. Então, já quero aqui também agradecer a Fátima Santos, né? Que hoje é diretora de museus, que tem me acolhido, tem acolhido a nossa escola com muito amor, né? Vocês trabalham com muito amor, né? Tem o Alain, que é maravilhoso, né? Tem a Renata, tudo nova também. E eu quero destacar uma personagem também importante aí, né? Que faz um trabalho bem bacana, como você costuma dizer, né? Bacana. E aí tem sido uma parceria forte. Eu estou, assim, muito feliz. E eu separei aqui, eu separei aqui um poema de Damário da Cruz, né? Um trecho, né? Que eu acho que ele fala bem o que nós fazemos ali no Pelourinho, né? Que é ousar fazer diferente. Então, ele fala assim, que a possibilidade de arriscar é que nos faz homens. E aí eu digo mulheres, né? Voo perfeito no espaço que criamos. E ali no Pelourinho, nós estamos fazendo esses voos, né? Às vezes rasante, pra pegar aquele aluno, né? E fazer com que ele voe conosco. E ninguém decide sobre os passos que evitamos. Porque nós é que escolhemos, né? O caminho a seguir. Ninguém pode evitar isso. Só eu ou você. E certeza de que voamos. Tristeza de que vamos por medo dos caminhos. Muitas vezes, é Cris, o medo de ousar, o medo de avançar, o medo de fazer diferente, nos paralisa, né? Quando ele fala aqui, nos deixa triste, nos faz recuar. Mas ousar faz parte da educação. O ousar é uma arte de colocar o medo na gaveta e se encorajar. Então é isso que nós fazemos, né? Com esses projetos ali. Juntos a Dimos, né? Labe Dimos e Pelourinho e Azevedo Fernandes. E aqueles jovens, né? Transeuntes que sobem e descem a ladeira do Pelourinho. Contando história, vivendo, né? Dores, se alegrando, chorando, mas caminhando conosco, né? E alçando voos. Então, ousar é fazer novo. Ousar é compartilhar espaços e tempos de aula. E a gente ousa, né? Tem momentos que a aula é na escola, né? E você vai com seu grupo, com sua equipe para a nossa escola. Para trabalhar com os meninos, né? Para realizar as oficinas. E em tempos nós estamos lá, no Lab Dimos, que para mim já é a nossa casa. Né? Então, é uma satisfação muito grande trabalhar com você. Minha parceira, amiga. É, parceira de muitos anos, nosso trabalho. Por você acreditar no nosso trabalho, né? E por você se dedicar. Eu acredito. E desenvolver conjuntamente com a gente, né, Adriana? Porque não é um trabalho só nosso. É um trabalho que é necessário a presença do professor. A criação conjunta, estabelecer as metas. Tudo isso é importante que seja feito junto ao professor. E não somente o setor educativo. Claro, existem oficinas. Existem várias atividades que nós temos para oferecer, sim. A escola que chega, que faz uma atividade, que nos procura, né? Mas quanto mais esse trabalho for feito de forma conjunta, né? For discutido entre professor e o museu, o educador e museu, esse trabalho enriquece muito mais, né? E essa parceria forte nós temos com você. Por isso você foi a primeira lembrança, já de longas datas, né? Então, é isso, hein? É muito importante. E você acredita, eu quero saber o seguinte, para você estabelecer esse trabalho, onde nós nos unimos, onde nós criamos, certo? Ele realmente, vamos dizer assim, acontece? Realmente é um trabalho que atinge, vai atingir melhor esse aluno? Ó, eu vejo assim, nessa caminhada com vocês, eu aprendi muito, né? E, assim, eu penso que a identidade, ela se constrói a cada dia, né? E eu tinha um sonho, né? Um sonho de fazer o meu mestrado. Mas o medo me impedia de ousar, né? Por conta do tempo que eu estava já fora da academia, por conta também da minha idade. E eu tinha muito medo de voltar à academia. E o museu, eu vejo que ele liberta, né? Ele transforma, gera uma transformação social no outro, né? E nós também, enquanto professores, enquanto educadores. Então, esse trabalho me impulsionou a alçar novos gols, né? Me impulsionou a escrever, né? A registrar tudo aquilo que era construído, todas as nossas descobertas, porque foram experiências marcantes e que tiveram resultado. E aí eu pensei, gente, as pessoas precisam ouvir, né? O que é feito aqui na DIMUS, a proposta educativa dos museus. E aí eu disse, eu vou ousar a fazer o meu mestrado. Mas tem uma pessoa que foi muito importante nisso, que foi o professor Jorge, que na época ele estava fazendo o mestrado dele, né? Sobre patrimônio. E eu lembro que ele foi me entrevistar. E ele falou do meu trabalho de uma forma tão competente, sabe? De alguém que conhece patrimônio material e material. E ele me fez descobrir que eu estava fazendo algo além dos muros da escola, né? Que eu estava fazendo um trabalho de inclusão social. Que eu estava despertando aqueles meninos para algo novo, para algo diferente, né? Ampliando a visão de mundo que eles já tinham. Eu não tinha percebido isso, né? E aí eu falei assim, nossa, que maravilha! E ali, então, consolidou em meu coração essa vontade que foi transformada em projeto. E o projeto que eu escrevi, que você vai lembrar, foi o Ressignificando a Aprendizagem. Lembra? Daqueles projetos de letramento, né? Que vocês realizavam as oficinas de letramento digital. E aí eu ia com os meus alunos para fazer o trabalho. E foi a partir daí que eu comecei a olhar o museu com um novo olhar, né? Um olhar mais profundo, um olhar mais complexo. Então, para mim, museu e escola, elas caminham juntos, desenvolvendo, sim, a aprendizagem, mas transformando o social, né? Há uma transformação social. E eu creio que essa transformação precisa começar no professor. Ele entender que ele precisa buscar, que ele precisa inovar, que ele precisa exercer essa arte da coragem, que ele precisa quebrar paradigmas, conceitos, concepções, né? E aprender com os alunos. E o museu proporcionou isso. Então, para mim, museu é um loco social, sim, mas é uma instituição educativa. A escola também é uma casa de educação. Então, é uma parceria que tem dado certo por isso. Porque cada uma sabe onde é que está inserido, sabe o seu potencial. E juntas, né? Olha que coisa esplêndida. Então, os resultados são mais significativos. E Paulo Freire, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? E ele fala assim, que museu e educação caminham juntos para o desenvolvimento da cidadania e da transformação social. E foi essa a base dos projetos que nós começamos a criar juntos. Nós criamos alguns projetos juntos, né? E outros projetos vocês que apresentaram para nós. Então, eu acredito sim no trabalho museu escola. Eu acredito sim. Sendo que o eixo central dos museus é o patrimônio cultural. E esse patrimônio cultural é o material e o imaterial. O material que é o acervo, os móveis, imóveis, arquitetura, que contam, que rememoram um episódio memorável da história do Brasil e também de histórias de outros continentes, de outros países, não só do nosso continente, mas de outros continentes também, que estão ali no acervo contando uma história, a visão de mundo que aquele artista teve em um determinado momento e que traz para o nosso presente. Isso é de uma grandiosidade tremenda. E nós temos também o patrimônio imaterial, né? Que esse não tem preço, esse não tem valor, né? Que são os costumes, os usos, a nossa cultura, o jeito que nós falamos, né? A etnografia, a linguística regional, aquele sotaque, as festas populares, né? Os nossos gostos, os nossos usos e costumes, a nossa culinária, né? Tudo que a gente pode construir, reconstruir, consolidar e marcar, né? Essa nossa identidade, nessa cultura. Então, eu creio muito nesse trabalho de museu e escola. Eu sou Adriana. Respondi? Respondi. É bem importante. Eu também sou uma apaixonada, você sabe, por esse trabalho, né? Estar alinhada ao professor, né? E nós temos isso lá na diretoria, né? Nos outros museus não tem. Mas a questão de criar conjuntamente, estar junto com o professor, de não fazer um trabalho que seja só, né? A gente levar, pronto. Você pode levar, sim, uma ideia. Mas essa construção, ela tem que ser feita junto ao professor. Me diga, mas fale mais um pouco. E eu quero salientar algo. Eu quero salientar algo assim. Eu vejo que a nossa parceria, ela tem dado muito certo pelo respeito que nós temos uma pela outra, né? Eu respeito você como pedagoga, como coordenadora do Lab Jims, né? Eu respeito o seu espaço, né? Eu valorizo a sua competência. Então, há esse respeito, há esse equilíbrio, né? Isso é muito importante numa equipe. Com certeza. E a gente, interessante, que a gente, de vez em quando, discorda, né? Mas a gente discorda com tanto respeito, não é? Com tanto respeito, ouvindo, né? Escutando o que a outra tem pra dizer. E aí a gente soma, né? As nossas experiências e o amor que nós temos pela educação e a paixão que nós temos por aqueles estudantes, né? Do Pelourinho. E foi por isso que nós escolhemos hoje, né? Dia do Estudante, pra estar falando desse projeto que tem transformado vidas ali no Pelourinho. Então, eu quero destacar isso. Você é uma pessoa que merece, né? Ser honrada, destacada pelo trabalho que você faz ali. e pelos vínculos afetivos que você constrói. Obrigada, Adriana. Com suas palavras, né? A gente procura fazer o melhor, né? Quando a gente acredita na educação e quando a gente acredita no trabalho que a gente faz. Não só eu, mas todos os meus colegas na diretoria de museus. Nós amamos o nosso trabalho. Adímenos. Nós amamos o nosso trabalho. Adímenos é maravilhoso. Amamos aquilo que fazemos, né? E a gente se der... A dedicação, ela vem justamente do amor que você tem pelo que você faz, né? E você prova disso porque você é uma professora realmente que busca o tempo inteiro levar o melhor para os seus amantes, né? E por isso você se dá esse tempo de sentar e de construir. Mas não vamos ficar aqui nos elogiando. Vamos continuar, que você tem muito o que falar ainda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os trabalhos que já foram desenvolvidos junto à diretoria de museus, né? A Labdínimos, o Museu do Knopf. Que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho sobre esses trabalhos. Eu vou começar, então, falando de um trabalho que... De vários projetos. Eu vou resumir um pouco, né? Sim. De cada um. Mas eu quero destacar três, né? Que para mim foi, assim, importantíssimos. Eu destaco o que nós fizemos com o Museu do Knopf, né? Que é, os meninos do Pelotos não só sabem tocar tambor, né? Eles cantam, poetizam, escrevem, recitam. E como é que tudo começou, né? Começou de um aluno, eu não vou dizer o nome dele, mas de um aluno que já tinha perdido quatro anos na quinta série. Quando eu cheguei na escola, ele já tinha dois anos repetindo a escola. E eu fui vice-diretora dele e ele perdeu de novo o ano e, consequentemente, o próximo ano também ele perdeu. Então, ele perdeu quatro anos consecutivos. E por que que ele perdia? Ele não se encantava, né? Ele chegava na escola e ia até junho e depois ia embora. Da escola não voltava mais. E eu lembro de um dia eu subindo ali a ladeira do Pelourinho e ele estava na frente do Museu Casa de Jorge Amado tocando tambor. E ele fazia umas performances com a vaqueta e a vaqueta rodufiava no ar e ele pegava na mão e, gente, e o toque, ele não conseguia sair do ritmo, não. O ritmo continuava perfeito. Ali é física, né? É lei da física. E ele sorria. Ele ficava encantado. Ele nem me enxergou. Eu estava ali parada, né? Vendo o espetáculo que ele estava realizando ali. E quando acabou, então, eu aplaudi. Ele olhou para mim, ficou com vergonha e disse Ah, não vai para a escola, não. Ele falou assim, eu estou trabalhando, professora. Estava trabalhando. E aí eu pensei, gente, como é que esse menino é nota 10 aqui e na escola não é nota 10? E aí minha amiga, no primeiro dia que ele resolveu ir na escola, eu digo, é agora que eu vou pegar esse menino. E aí eu pedi que eles escrevessem o que é que inquieta eles. O que é que te inquieta? O que é que você gosta, né? O que é que você aprecia? O que é que te envolve? E aí todos escreveram, mas ele escreveu sobre o toque do tambor. Sabe o que ele disse, Cris? Que quando ele estava ali tocando o tambor, toda a tristeza ia embora. Toda a memória negativa ia embora. Ia embora com o toque do tambor. E ali ele se alegrava. E quando eu li o texto daquele menino, eu pedi que ele falasse sobre o texto. E ele trouxe uma oralidade perfeita. Gente, como é que esse menino perde quatro anos? É preciso romper paradigmas mesmo, conceitos, concepções, de que aluno só aprende na escola. A gente precisa quebrar os muros da escola. E tentar alçar novos gols. E trazer esse menino pra cá e levar a escola um pouco também pra lá. É isso? É romper barreira. É romper fronteiras. É romper limites. É literalmente derrubar o muro que divide a sociedade lá e cá. Nós somos um só. Lá tem patrimônio imaterial. Ali é um patrimônio da humanidade, que é o ser humano, que é o meu aluno, que é o jovem dessa nação brasileira. Então, a gente precisa resgatar esse jovem. E foi aí que nós, então, começamos a fazer esse trabalho, junto com o Labidimos. Você lembra que foi um oficineiro de artes? E ele perguntou para os meninos o que é que te inquieta? E aí, a partir da escrita, eles alçaram um novo voo para a pintura. E na pintura ali, eles começaram a se declarar em cores, em imagens, em formas. E ali eles foram colocando para fora a expressão do sentimento. E aí nós casamos esse trabalho com o trabalho do Norte. Em azulejaria, nós fizemos um trabalho lindo com o Caribé. E aí a Renata deu um show lá, ensinando toda a história da azulejaria. Eles ficaram fascinados. E eles, então, da tela, eles foram para a cerâmica. E aí foram aprendendo técnicas novas, foram desenvolvendo habilidades novas. E ali, gente, um trabalho tão lindo, né? E criou uma exposição, criou-se uma exposição. E ali o Udo Nofe abraçou aquele jovem do Pelourinho. Gente, isso não tem preço que vocês fazem ali, sabe? No Centro Histórico de Salvador. Aqueles meninos que estavam acostumados a se verem representados em páginas de jornais, mas de violência, em páginas policiais, eles eram protagonistas da sua própria história. Eles eram artistas. Eles produziram com as próprias mãos. E aí, por isso, nós intitulamos essa grande mostra, que foi uma exposição, que ficou em cartaz. Acredito que quase um mês ela ficou em cartaz e que intitulava Meninos do Pelô não só sabem tocar tambor. Eles pintam, dançam, cantam e fazem poesia, né? Com a sua própria dor, né? Com a sua alegria, com a sua inquietude, com a sua juventude. É acertando, é errando, mas é se reconstruindo a cada dia. Então, esse é um dos trabalhos que foi impactante e que é uma vertente do projeto Quem Somos. Quem somos ali no Pelourinho? Quem somos ali no Pelourinho? Quem somos? Mas eu vou deixar esse Quem Somos por último. Por quê? Porque desse Quem Somos, a gente vai puxando esses projetos, né? Desse Quem Somos, nós vamos puxando esses outros projetos. Eu quero destacar um projeto que foi tema da minha dissertação de mestrado. Olha que coisa linda que vocês fazem lá. Lembra da história em quadrinhos? Sim. Que foram os personagens do Ipac? Lembra dos personagens do Ipac? Olha eles aqui. Dá pra ver? Dá. Você lembra? Claro. Então, esse projeto, esse trabalho foi um trabalho também muito instigante, né? Muito bom. Eu gostei muito desse trabalho. Eliana tá aqui falando que elevou a autoestima dos alunos, realmente. Eles lá, né? Recebendo os apreciadores, né? Da arte. E esse trabalho aqui da história em quadrinhos foi um trabalho também que marcou muito, né? Meus alunos marcou também a lã, marcou você também, porque foi um trabalho que teceu uma... Teceu, assim, ideias, consolidou conhecimento, né? Construímos novos conhecimentos e eu percebi que nós construímos também pontes referenciais, né? Entre o conteúdo que foi trabalhado na escola e o conteúdo ressignificado nos museus. E aí, quando eu vi a proposta, eu fiquei maravilhada, né? Dos meninos darem vida àqueles personagens. Os personagens já tinham nomes. Você lembra dos nomes? Não. Os personagens já tinham os nomes. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Já tinham os nomes, os personagens. Eu acho que é importante a gente falar aqui dos... Aqui. Mestre Melaço, lembra do Mestre Melaço, Dona Zefa, Gabriel, Galileu, Jonas, Lurdinha, Pelô e Zito. Esses personagens, então, nós apresentamos nas oficinas, né? Alan apresentou esses personagens para os alunos e eles trouxeram, olha que lindo, eles trouxeram a visão de mundo que eles tinham desses personagens. E ali nós fomos aprendendo. Olha como nós aprendemos com aqueles personagens, né? o letramento social, né? Porque eles são letrados. A escola, às vezes, diz que o nosso aluno não é letrado porque ele não sabe ler. Mas a gente também lê o mundo, a gente lê pintura, a gente lê escultura, a gente lê nossas dores. Eles são letrados, sim. O que a escola precisa é valorizar o letramento que esses meninos têm e ampliar, né? Mostrar uma nova possibilidade. Nós temos aí a língua padrão, que ela não é única, não é exclusiva, sobretudo no Brasil, que é tão diversa, né? Então, eles têm, sim, a linguagem deles e aqui nós vamos ampliar para que eles possam entender que há uma nova forma de falar que a sociedade requer, né? Porque para incluir esse menino no mundo letrado, ele precisa conhecer essa nova versão, esse novo viés, sabe? E não é destruindo, não é desvalorizando a língua dele, né? A história de vida dele. Mas é trazendo esse menino para a gente e mostrando uma nova possibilidade. Ó, você pode falar desta forma, você pode escrever desta forma. Se você quiser ir para um concurso, você tem que aprender, né? Essa forma de escrever, mas a sua forma de falar, a sua identidade linguística, mostra de quem você é filho, porque essa identidade linguística a gente aprende na nossa família e isso a escola não pode desvalorizar. A gente precisa valorizar o que a criança traz, o que o jovem traz, porque ali também é patrimônio imaterial, é a identidade dele. E aí foi isso que vocês fizeram, né? Nesse trabalho, nesse projeto. vocês valorizaram o conhecimento deles. E eu nunca esqueço algo que marcou, né? Eu falei para ele, olha, essa palavra aqui está errada, isso aqui é gíria. Aí ele falou assim para mim, professora, a senhora não ensinou para a gente que a gente precisa ser fiel à fala dos personagens? Você disse que foi verdade. Olha, os meninos daqui falam desse jeito. E aí eles iam trazendo conhecimentos de mundo deles para dentro do projeto. E aí eles aprenderam conosco e nós aprendemos muito com eles. Então, esse trabalho foi muito importante. Eles sentiram importância. Primeiro porque eu vou dar vida a um personagem criado pelo IPAC? Sim, você vai dar vida a um personagem criado pelo IPAC. e aí eles deram vida, deram formas, deram idade, deram sonhos àqueles personagens. E sabe o que é que a gente ia percebendo? Que eles iam se fundindo com cada personagem, porque eles escolheram, lembra? Eles escolheram os personagens que eles queriam da vida. E ali ele foi colocando a identidade dele, na construção da identidade desses personagens. e no final dessa construção de personagens, aí eles tiveram algumas formações. A primeira formação foi a formação de patrimônio material e material, que foi realizado no Tempostal, no Museu Tempostal, por Fátima Soledade. Não foi Fátima Soledade? Junto com uma outra que deu essa oficina de patrimônio material e material. Já tem muito tempo, mas são momentos tão marcantes que eu não posso, eu não esqueço, porque marca a memória, a gente vai relembrando e está sendo muito gostoso relembrar esses momentos. Tem me alegrado muito nessas duas semanas que eu fui relembrando esses tempos marcantes. E eles tiveram acesso então ao patrimônio material e material, eles já sabiam o que era e iam construindo a história a partir dos conhecimentos também construindo nas formações. E eu lembro também do tour que nós fizemos, não foi um turismo de entretenimento, foi um turismo histórico do Eduardo Moleiro, que hoje está na Espanha, em Historia Gros, que deu aquela aula maravilhosa do centro histórico, da arquitetura, da construção dos povos, da miscigenação. Então, eles tiveram também acesso ao conhecimento histórico e de tudo quando começou. Por que que tinha ali no personagem, tinha um turista? Porque o turista faz parte, é um personagem ativo ali do Pelourinho. Então, eles precisaram também entender um pouco dessa história, desse centro histórico, dos turistas que ali estão. E eles foram aprendendo e rememorando, foram contextualizando o que eles já viviam, o próprio contexto social dele, histórico, de vida, artístico. E eles trouxeram todo esse amparato de conhecimento para a construção desse trabalho. E aí, depois de construídos os personagens e a história, o enredo, aí nós fomos trabalhar as especificidades do gênero que é a história em quadrinhos, que são as mensagens curtas, as trazes de efeito, os balões, o espaço da narrativa que eles também criaram. criaram as ladeiras, criaram o espaço da narrativa para que os personagens então estivessem inseridos num ambiente, que é o ambiente ali do Centro Histórico de Salvador. Então, esse trabalho, para mim, de história em quadrinhos, foi muito importante, importantíssimo, e que foi um capítulo da minha dissertação. Adriana, tem uma pergunta aqui para você. Diga. Com toda essa sua experiência e sabedoria, existe alguma articulação construtiva dela com a REN e a SEC? A REN é a rede de educadores em museus. Com a rede de educadores em museus e com a rede de educação. Tem, sim. Tem. Eu faço parte da Secretaria da Educação, porque eu estou no Azevedo Fernandes, então eu sou da Secretaria da Educação. E os museus são o quê? Museus da Bahia. Então, ela quer saber se há o quê. Se você tem alguma relação, alguma interlocução com a rede de educadores em museus. Lembra da rede? Ah, não. Não. Não tenho. Não tenho. Agora que eu entendi a pergunta. Eu não tenho. Eu conheço, já ouvi falar, mas não tenho. E se alguém quiser bater um papo comigo, podem me procurar no Instagram, porque eles fazem um trabalho interessante. Mas a minha ligação mesmo é com a DIMUS, diretoria de museus, e com o LabDIMUS. DIMUS. Eu só trabalho com vocês dois. Vocês que me acolheram, que me abraçaram, e eu conheço só com a rede, não. Mas gostaria de... Faz parte da... De conhecer. É. Gostaria muito de conhecer. Inclusive, quem sabe, não tem... A gente não aprende... Tem novas oportunidades de desenvolver trabalho, mas o meu trabalho é só com diretoria de museus e com o LabDIMUS. Certo. Mais alguma coisa com relação a isso que você queira colocar ao tema que você está falando já? Você tem alguma pergunta a mais? Porque eu tenho quem somos que eu gostaria de falar. Porque o que eu tenho a mais é que você... Preta Ribeiro está aqui falando. Preta Ribeiro está falando que é preciso entrar na REN. Vamos conversando, Preta. Sim. Eu tenho interesse. Ah, sim. A pergunta que você respondeu foi dela. Foi ela quem caminhou. Ah, pronto. Certo. Bom, o que eu quero mais é que você fale mais um pouco sobre esses resultados alcançados com esses alunos. Você falou do seu mestrado, mas como você observa isso neles? Há uma transformação? Como que você consegue medir e saber que você atingiu o objetivo nesse aluno? Nesse aluno? Essa transformação, uma transformação, uma mudança comportamental? Como? Com certeza. transformação social. Transformação social. E por isso que eu queria deixar o Quem Somos por último. Porque o Quem Somos é a base de todo esse projeto, de todas essas atividades, de todas essas realizações que nós fizemos, que nós fazemos, fizemos, fazemos e faremos. porque eu volto a dizer que rememorar esses momentos tão significativos na vida dessas crianças me trouxe ao meu coração momentos que me deram esperança de querer voltar para o Pelourinho e continuar fazendo esse trabalho de resgate. Eu não falo só de resgatar a autoestima, mas eu falo mesmo de produzir neles, desenvolver neles essa autoestima. Porque às vezes eles nunca nem tiveram uma estima elevada. Porque são rejeitados, eles conhecem o preconceito de perto, eles conhecem se alguém gosta deles ou não é pelo olhar. Porque o olhar fala primeiro quem você é aqui, o que você está fazendo aqui. E eu lembro de um aluno que eu também vou deixar o nome dele oculto, que uma vez conversando com ele lá na Praça das Artes, lembra que nós estávamos lá ouvindo os nossos alunos, nossos estudantes, porque é uma outra coisa importante que eu quero destacar nesse projeto, é que o projeto ele não é uma mão de via única, ele tem a via dupla. A gente escuta mais os meninos do que a gente fala. A gente vai observando e na escuta a gente vai conhecendo e reconhecendo os valores que eles trazem. E os valores que eles não conhecem, não é que eles não têm, esses valores foram negados a eles, porque a gente aprende a ser do bem, a gente aprende a ser do mal. quando você é rejeitado, quando você é excluído. E só quem foi rejeitado sabe a dor de uma rejeição, que é um fio terrível, é um fio que destrói qualquer emoção, qualquer sentimento. E ali a gente foi reconstruindo primeiro esse processo de rejeição, quando nós fomos aceitando eles do jeito que eles eram. Você lembra que a gente não cobrava o comportamento ideal que a gente queria que eles tivessem? não. Eles ali entravam, tinha um horário de entrar, tinha um horário de sair, tinha dias que eles não queriam ir, não iam. Teve algumas vezes que nós fizemos oficinas com cinco alunos, com três alunos, mas nós não desistimos. E no final, olha, todos estavam lá, buscando ser reconhecidos, buscamos ser valorizados, porque eles sabiam que ali tinha amor por trás de uma pedagogia, que é a pedagogia do amor, essa pedagogia da sensibilidade, de você olhar para o outro, saber que ele é assim, aceitá-lo daquele jeito e, com jeitinho, transformá-lo na coisa que ele quer ser, não no que você quer impor. então, o museu faz esse trabalho de resgate desse patrimônio imaterial. Esse menino, ele é visto como um patrimônio, um patrimônio rico de conhecimentos amplos. E o projeto Quem Somos, então, foi interagindo, foi dialogando com esses meninos, foi mostrando para eles quem eles eram a partir do que eles traziam para a gente. Ah, eu aqui no Pelourinho, eu sou um marginal. Quando eu passo, professora, as pessoas já seguram a bolsa. Se eu estou querendo comprar um picolé, as pessoas dizem que ali não é meu lugar, não sai, sai daqui. Então, eles eram enxotados ali, eram desprezados no lugar que eles moravam. E aí, foi o primeiro grande toque que nós tivemos foi trabalhar a cidadania deles ali no Pelourinho, para que eles se sentissem cidadãos do Pelourinho. Então, nós fomos lá para o professor Santos, que trabalha essa arquitetura urbana, mas também arquitetura humana, para que eles sentissem o sentimento de pertencer ao lugar onde eles cresceram. eles sempre dizem que esse lugar não é para a gente não, professor, esse lugar é dos turistas. Não, esse lugar não é do turista, o centro histórico é seu, você é cidadão do centro histórico e você pode conquistar o seu espaço. Então, a partir da visão que eles tinham deles próprios, eles foram mudando. E olha que até a postura desses meninos foi modificada, eles andavam de cabeça baixa olhando para o chão e depois do projeto Quem Somos eles começaram a andar olhando tete a tete, olhando nos olhos das pessoas. E com isso também eles foram mudando o comportamento deles na comunidade. Porque tem que haver uma transformação de tempo para fora para que as atitudes e os comportamentos deles também sejam percebidos, para que as pessoas, a comunidade perceba que ali está crescendo um cidadão, um cidadão de bem, com histórias, com vivências, com dores, com alegrias, mas a gente vai fazendo como se fosse uma coxa de retalho, costurando mesmo aquilo que a vida lhe esculpou, aquilo que o homem lhe tirou, aquilo que a sociedade não lhe deu e a gente vai costurando, esse ser cidadão do mundo, esse menino jovem do Pelô, tão amado pelos museus. E eu reforço dizer que escolhe museu, sim, desenvolve o ser humano, forma e transforma vidas, porque tem um objetivo e o objetivo é claro, quando você tem um museu com esse acerto maravilhoso e que ele precisa ser oportunizado aos nossos alunos, para que através dessa memória ele entenda quem ele foi no passado, quem foi o seu ascendente, para que ele então vislumbre um futuro melhor, um futuro promissor, um futuro sim de luta e de conquistas. e eu queria concluir a minha fala com um poema, esse poema são flashes que os alunos falaram sobre quem somos, não vamos não, Suzana, não vamos parar não, obrigada, a gente precisa continuar, porque a gente toca esses meninos com o nosso amor, a gente toca, forma e transforma, e esse poema são flashes, né, do que os alunos falaram, do que foi esse, quem somos, né, então o resultado está aqui, e eu transformei em poema, e eu fui lembrando das falas, né, professor, esse projeto para mim me fez descobrir novas coisas, o quê? Olha o que eles foram falando para mim, muitos deles, e hoje no dia do estudante, né, eu quero parabenizar os estudantes, né, dizer que eles são fortes, sim, guerreiros, e esse poema é para vocês, Memórias de estudantes, quem somos no Pelourinho? Somos estudantes do Pelô, em busca de cidadania e divinidade, lutamos por justiça, verdade, igualdade e fraternidade, somos dependentes do amor, porque somente nos tornamos livres quando verdadeiros, quando verdadeiramente amamos e somos amados, o nosso foco é o futuro, futuro, mas vivemos no tempo presente, queremos aprender é agora, em cada segundo, minuto, em cada hora, desde a terra infância, professora, ouvir falar nesse tal do futuro, que nunca alcanço, por isso escolhi ficar no presente, viver o presente, sonhar no presente, conquistar no presente, conquistar hoje, cada pedacinho desse chão construído pelas minhas mãos, eu quero conquistar, mãos de outroras, mãos do passado, da mãe, da avó, bisavó, tataravó, mãos que desejaram afago, mão, mas não foram protegidas da escravidão, que manchou com sangue a história desta nação, estudante do Pelourinho eu sou, aqui desde criança, ouvir encontros e prosas, que menino criado no Pelô já nasce sem esperança, que menino e menina não sonham, que estão fadados a serem excluídos desde a terra infância, isso é mentira da sociedade, pois eu cresci e descobri verdades, aprendi saberes recontados, ressignificados, aprendi ali na casa de Benin e no Solar Ferrão que um nobre ascendente de uma África a nação deixou o brilho da coroa e do cedro perdidos na imensão do deserto. Foi lá no Museu Afro que meus olhos se encontraram com a veracidade estampada na história contada em arte, pinturas, esculturas e instrumentos que são descendentes de reis e rainhas espalhados no mundo tornados escravos. Na história contada nos museus realizei muitos sonhos, inclusive o de liberdade. Sou descendente de heróis da abolição que lutaram na revolta dos maleis por justiça, liberdade e igualdade. Foi sim ali no museu, no Labidimos, que o livro libertou a história, presa no inconsciente de minha memória. Fiz outras grandes descobertas, sou estudante do Pelô, descendente de escritores e negros poetas. Fui cantado em verso e prosa, meu grito foi ecoado em vozes da África de Castro Alves e imortalizado nos personagens do Jorge Amado. Estudante do Centro Histórico Eu Sou, transeunte na ladeira de Pedra do Pelô, frequentador dos museus, frequentador de escolas, sou sonhador, apreciador do patrimônio material e imaterial, que resgatam minha identidade na cor, ressignificam meus saberes, narram minhas memórias e recontam com verdade a minha história. Eu sou estudante do Pelô. E aqui eu quero encerrar a minha fala, dizer que eu gosto muito, eu sou encantada pelo trabalho que nós realizamos ali na diretoria de museus. Eu sou apaixonada mesmo por educação, sou apreciadora do trabalho que vocês fazem, vocês fazem um trabalho com amor, com dedicação, mas com competência. E vocês são mulheres, e eu digo todas vocês, porque a equipe é vasta, é maravilhosa, e o Alan também, né? Vocês pegam os professores levam pelas mãos, né? Foi assim comigo, com o professor de história, com o Augusto, com a Pompeia, professora de língua portuguesa, com o Júlio, com o Jorge de inglês, o Júlio de física, foi assim com a Vinha, e nós tivemos essa Ana Célia, lembra? E nós tivemos, então, muitos momentos felizes, né? de formação, a Ivanise, a Marlúcio, né? Nós tivemos, assim, momentos incríveis de formação, nós aprendemos muito, e estamos aqui para aprender ainda mais com vocês. Podem contar sempre com a Escola Zibeto Fernandes, com a nossa diretora Liana Luiz Anjos, que abraça esse trabalho, né? Que incentiva esse trabalho, e que você continue, minha amiga, muito tempo ali, é que o senhor abra também portas, né? Para que você leve esse trabalho para outros municípios da Bahia, porque eu sei que vocês já estão pensando nisso, né? Você e a nossa diretora dos municípios. Eu queria agradecer muito a participação. Ainda temos, você que... Ainda temos quatro minutos. Quatro minutos? Uns doze. Eu estou sendo informada aqui que nós temos uns doze minutos. Doze? Doze. Doze? Ah, então ótimo. Então vamos falar. Eu sei que você tem muito a falar ainda, te conheço. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu quero agora que você fale dos trabalhos, daquilo que você quiser. Eu vou deixar... o que eu quiser. Então, eu vou falar, sabe? De algo que eu achei interessante. Que foi do trabalho que nós fizemos. Porque quando as pessoas pensam em museu, né? Como é que eu vou levar o meu aluno para o museu? Há um diálogo? Há esse diálogo, né? Com o aluno entre museu e escola? Como é que é feito esse trabalho? Então, eu lembro que esse trabalho, e eu esqueci até de falar sobre isso, que é importante. Esse trabalho não é feito de qualquer forma, né? Não. Vocês projetam, agendam, organizam toda a agenda anual, porque vocês fazem isso um dia antes. A Eliana está dizendo para eu falar do letramento digital. Eu vou falar agora, Eliana. Eu vou falar agora. E é a revista eletrônica. E é interessante que vocês projetam, né? Para o ano que vem, vocês já começam, logo que acaba a primavera de museu, vocês já começam a pensar o calendário do próximo ano. Gente, é preciso planejar, porque planejar não é apenas realizar, né? Para realizar, tem que ter planejamento, tem que observar as ações, o que é possível, o que não é possível, né? Tem que ser um planejamento, pensando no contexto onde a escola está inserida. Isso é muito importante e a escola também precisa planejar dessa forma. Então, a gente sempre planeja em outubro o que vai acontecer no próximo ano, não é, Cris? Sim. Entrou aqui, Cristiano. Eu pensei que era a Cris, a professora de história. Mas seja bem-vindo, Cristiano. Então, e a gente começa a pensar, né? Às vezes, até dentro do ônibus, na caminhada até o ponto. É interessante, né? Que as ideias vão fluindo, vão surgindo, que a gente só pensa como alcançar aqueles meninos. E eu lembro que a escola, então, começou a planejar o seu currículo também, trabalhando junto em parceria com a Dinos. Então, sempre na jornada pedagógica, vocês estão presentes. Lembra você, Marília? Tem uma outra que sempre vai para a nossa jornada pedagógica? Renata. Renata. Renata sempre está lá. Tem Rejane? Tem. Tem Rejane também. Ah, Rejane. Ah, tem Rejane. Então, vocês sempre vão para a jornada pedagógica. E eu acho isso muito importante, não é? Porque na jornada pedagógica, a gente já está ali preparando o ano letivo. Então, tem aquele planejamento flexível, tem aquele planejamento que é um planejamento que eu diria superficial, não é? E depois, quando nós conhecemos a turma, aí a gente vai para o planejamento oficial. Por quê? A partir da turma, a gente vai vendo o que pode ser adequado, o que pode ser retirado, o que pode ser inserido. Então, é importante a gente entender esse contexto de saber que o planejamento, ele tem que...